Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a mocidade independente de Padre Miguel. Somos da mesma constelação, que brisco era imensidão. Vamos, além dos limites, onde o amor fez, sim, nos deu. Deus bate hoje bem na terra de trás, a terra de a paz e lua de mel. A inteligência do meu que tal, jamais artificial, é tão de Padre Miguel. Voar, voar, na imaginação viver em outro ar, como uma ilusão curte o sol em verde e branco. Olha a mocidade em qualquer mundo, eu te amo. Voar, voar, na imaginação viver em outro ar, como uma ilusão que nos completa imensamente. Te amo, mocidade independente. O homem que mata em tudo, na pedra produz, viaja na velocidade da luz. E acaba refém dessa modernidade. Será que será que a validade cancela a razão? Será que compartilho da realidade? A vida nasce pra ajudar, você sabe bem, minha identidade. Ela é a pioneira, muito além da teoria, que criador e criatura da luz. A vida nasce pra ajudar, você sabe bem, minha identidade. Ela é a pioneira, muito além da teoria, criador e criatura da vida e estrelatinha. O meu passado me deu você. É meu presente e eu quero agradecer. Voltei do futuro, em noite estrelada. Lembre que sonhar não custa nada. O meu passado me deu você. É meu presente e eu quero agradecer. Voltei do futuro, em noite estrelada. Lembre que sonhar não custa nada. Somos da mesma constelação, livres poderá na imensidão. Vamos além dos limites, onde amor persiste em você. Eu, Malaiá, Deus bateu de vez a terra de trás. A terra de paz e lua de mel. A inteligência do meu quintal, jamais artificial. É dom de Padre Miguel. Voar, 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 na imaginação viver em outro ar. Ou numa ilusão, por onde o sol é verde e branco. Olha a mocidade em qualquer mundo, eu te amo. Voar, voar, na imaginação viver em outro ar. Ou numa ilusão que nos complete imensamente. Te amo, mocidade independente. O homem primata e tudo na pedra produz. Viaja na vida, ou tiras de balão. E acaba, se tem dessa modernidade. Será que a malidade vença a razão? Será que compartilha o da realidade? A vida nasce pra jogar. Você sabe bem que a identidade... Ela é a pioneira, muita lenda teoria. Criadora e criatura da vida em estrela guia. Ela é a pioneira, muita lenda teoria. Criadora e criatura da vida em estrela guia. O meu passado me deu você. É meu presente e eu quero agradecer. Voltei no futuro em noite estrelada. Lembre que sonhar não custa nada. O meu passado me deu você. É meu presente e eu quero agradecer. Voltei no futuro em noite estrelada. Lembre que sonhar não custa nada. O meu passado me deu você. É meu presente e eu quero agradecer. Voltei no futuro em noite estrelada. Lembre que sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada.